Sabe aquela parceria especial de todo dia? Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas. Aquele amigo que está sempre te dando os melhores conselhos. Queria fazer uma reflexão singela, mas muito profunda. Vai até o trabalho com você. Primeiro dia do prazer da gente estar aqui juntos, né? E volta da faculdade acompanhando tua rotina intensa. Faça chuva, faça sol. O rádio está sempre com você, onde quer que você esteja. E a Ferx Rádio agora está a um toque de distância. Baixe o aplicativo da Ferx Rádio, porque parceria boa mesmo é aquela que esclarece, consola e edifica. Boa noite. Boa noite. Obrigado.